E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamer e eu vou jogar Dear Hunter 2016 É um jogo de caça Será que esse jogo é bacana? Será que vale a pena baixar no celular? Vamos descobrir agora Tô jogando, vou jogar no meu Sony Xperia Z2 Muito bem galera, estamos aqui no jogo Deu um pouco pra carregar Vamos lá então Isso aqui é um jogo de caça Você tem que caçar os animais Cadê o Z1? E aí garoto, vamos lá então Matei um veado do Alasca O jogo é bem lento cara, olha só que demora Essa arma aqui Vou caçar o que? Um carneiro de Dao Um carneiro de Dao Olha ele ali Vou botar um zoom Vou dar um tiro no rabo dele Caraca eu errei Pra fudir não Ah eu errei de novo Peguei Caraca eu tinha errado naquela hora Mano Ai ai Vamos lá Bora caramba Subi de nível Nível 2 Agora eu vou caçar um veado Veado Eu vou caçar um veado do Alasca Vamos lá então Bora Ih rapaz, bateu um monte aqui Vou nesse aqui que está mais pior E aí veadinho, tudo bem? Sinto muito, desculpa Mas já era Sinto muito Sinto muito Mais um veado do Alasca Mais um veado do Alasca Vamos lá então Vamos matar esse cara Vamos pegar um veado do Alasca Vamos pegar um bem longe Que é melhor Muito perto Fica muito fácil Certeiro Tem um tiro certeiro Cara Certeiro Bom Ainda não posso pegar outras armas Vou ter que continuar com essa Então Vamos lá Mais um veado do Alasca Mais um veado do Alasca De novo Caraca Mano Então vamos embora Vamos embora Cadê ele Olha Tem um aqui na água Eu vou sempre pegar um de longe Para ficar legal Aumentar o zoom Está na cabeça dele Galera O jogo é muito bom Muito bacana É grátis Está no Google Play O jogo é grátis Aê Nova arma Beleza Agora sim E você Você precisa de um rifle Da região Quanto que eu tenho de dinheiro Né Quanto que eu tenho de dinheiro? Né Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho logo um livro Que pai Ih rapaz Agora é Mira laser Mira laser não É Ah sei lá Caraca Eu tenho que usar o infravermelho Aqui ó Pessoal Tem que atirar aqui Ó No pulmão Fica parado Ah Meu Vai andar A hora que eu vou atirar O bicho anda Cara Fala sério Mano Ah Vou na raça Aê Que o infravermelho Ele é limitado Né Ele acaba Ele não fica direto Aí ferrou-se Né Ferrou-se My life Ih Apagou Só um urso De Kodiak Adulto Já era Mano Esse já era E você não precisa nem De mira Né Cara Mas vai Caraca Mano Quase que Quase que o urso Me ataca O urso Me ataca Maluco Caraca Que desespero Velho Saí de nível Nível 3 Bom Eu acho que Eu não tenho dinheiro Para comprar arma Não Quanto que é Estrela Dá para comprar isso? Carneiro de Dow Carneiro de Dow Toma Toma Não é Acabou não? Caraca Esse celular já está bugando Caraca Bicho Sal correndo Ali E é isso aí Galera Vou ficando Por aqui Esse é o Deer Hunter 2016 É um jogo Grátis Que você pode Baixar no Google Play Você que tem Um celular iPhone 10 Da iPhone 20 30 40 Você pode Baixar também Aí tem uns pacotes Que você tem Que comprar Olha só Que arma Maneira Muito show Muito bacana Esse jogo Mas é claro Que no decorrer Do jogo Você tem Que Você vai ter Que Claro Comprar Gastar Dinheiro Então É O 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 Já era, já era, perdi o laser Galera, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário, isso ajuda na divulgação do vídeo Valeu e até a próxima aqui no canal do Luan Gamer, valeu galera